Viva o caminho! Aleluia! Como posso pedir o meu milagre, Senhor? O que posso fazer para merecer teu milagre em mim? Filho de Davi, Jesus, tenhas compaixão de mim Eu quero enxergar como tu és, eu quero enxergar como tu és E te adorar pelo que tu és, pelo que és Te agradecer por me ouvir, Jesus Como posso pedir o meu milagre, Senhor? O que posso fazer para merecer teu milagre em mim? Filho de Davi, Jesus, tenhas compaixão de mim Diga pra ele, eu quero enxergar, eu quero enxergar Como tu és, eu quero enxergar como tu és E te adorar pelo que és Te agradecer por me ouvir, Jesus Pega suas mãos Pega suas mãos e declare filho de Davi, filho de Davi, Jesus Tenhas compaixão de mim, tenhas compaixão de mim Eu quero enxergar como tu és, eu quero enxergar como tu és E te adorar pelo que és E te adorar pelo que és Te agradecer por me ouvir, Jesus Eu não sei como você chegou aqui nessa noite Mas o segredo dessa noite, queridos É clamar pelo filho de Davi E dizer pra ele nessa noite Filho de Davi, tenhas compaixão de mim Tenhas compaixão de mim, tenhas compaixão de mim E ele virá o teu favor Filho de Davi, Jesus Tenhas compaixão de mim Eu quero enxergar como tu és E te adorar pelo que és Te agradecer por me ouvir, Jesus Nós te adoramos Te adoramos Te adoramos O amor Vivo Aplauda o filho de Davi nessa noite A ele toda honra, toda glória e todo amor Aplausos